Oi gente, pois é, tem mais polêmica envolvendo os evangélicos e o carnaval brasileiro, dessa vez com a ex-apresentadora da Record, a Igreja Universal Sabrina Sato. Ela escolheu a fantasia de São Jorge, ou seja, do dragão de São Jorge, para desfilar na Gaviões da Fiel. O samba-enredo era em nome do pai, dos filhos, dos espíritos e dos santos, amém. Ninguém falava sobre intolerância religiosa, mas o que aconteceu nas redes sociais foi o oposto. Muitos evangélicos não gostaram e atacaram justamente a fantasia da Sabrina Sato. Deturparam o significado. Para ela, era o dragão de São Jorge que a defendia do mal, que defendia o santo do mal. Mas para muitos evangélicos, era a própria encarnação do demônio, de uma fantasia toda vermelha, que lembrava para muita gente outras coisas. E aí, você concorda com esses evangélicos que dizem que não, não era um dragão, era uma coisa demoníaca, sim ou não? O que é que está acontecendo? Que tem tanto evangélico curtindo o carnaval da Globo esse ano e acompanhando, já que Sabrina Sato não é mais da Record, trabalha na Globo, e o carnaval de São Paulo é transmitido pelo Plim Plim. E aí, participa dessa polêmica, pode ou não pode misturar religião com carnaval? Sim ou não? Bloco social, um beijão, tchau, tchau.